Aqui no município de Rolidimora a luta na verdade na captura de animais é grande A situação que vem se arrastando, tem semana que realmente está fazendo a captura, outra semana não está Enfim, é uma situação que realmente é bem complicada Aqui no centro do Zonó, a gente vai conversar com a Uneide Que vai falar um pouco mais desse trabalho que hoje volta a acontecer aqui no município novamente A gente pretende pegar um pouco dos animais que está solto Os animais que forem capturados na rua, que é uma grande quantidade, a população tem reclamado bastante E a gente pretende castrar eles, que é a castração dos animais de rua, ela vai ser feita aqui na Zoonose A castração para a população, a gente está aguardando A documentação ser formalizada lá em Porto Velho, que é uma parceria com a Unir E aí a gente está aguardando, por enquanto ainda não foi formalizado esses documentos A gente precisa desse documento ficar pronto para começar a castração para a população Mas a gente pretende, mais ou menos daqui uns 15 dias, 20 dias, começar esse trabalho Então a castração dos animais que foram capturados na rua vai acontecer aqui O que não vai acontecer é quem tiver animais em casa que querer trazer para cá, no caso, para fazer a castração Sim, a gente está fazendo as castrações, sempre teve aqui, mas para os animais capturados de rua Os animais aqui do CCZ, a gente está castrando E esses animais não foram feitos feiras ainda, porque sempre que castra as pessoas já vêm aqui e adotam aqui mesmo Mas a gente pretende, quando tiver vários animais castrados, que a gente começar com a parceria com a Unir A gente fazer as nossas feiras para estar fazendo a doação desses animais Quem quiser, no caso, adotar um cachorrinho, hoje você já tem aqui disponível? Sim, nós temos aqui na Zonose animais disponíveis, temos algumas fêmeas já castradas também E também temos machos, vários animais machos castrados para adoção Guaraneide, essa questão da captura não é por falta de vontade de vocês, é por falta do veículo Que isso não vem acontecendo aqui no município? Sim, a nossa captura esteve parada, a gente tem dificuldade com o carro O nosso carro, ele às vezes está trabalhando normal, funcionando normal, de repente para Por ser um veículo que tem dificuldade até com peças, aí ele fica Agora arrumou de novo e a gente volta ao trabalho normal de novo de capturas na rua E aí